Fala aí, tudo tranquilo? 15 inconvenientes, perguntas que fizemos ao motorista Uber justamente para você não precisar perguntar. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um artigo muito interessante de Marcelo, Marcelo Ribeiro, de HP Ciência. Eu vou deixar depois aqui o link na descrição para facilitar o vídeo de vocês e a minha. Onde ele se propõe a chamar um Uber e fazer 15 perguntas que ele considera inconveniente, mas que os passageiros gostariam de fazer e às vezes tem receio, tem vergonha ou não sabe se pergunta ou não. Então ele se propôs a fazer 15 perguntas e escrever um artigo bem interessante que eu vou trazer para vocês para a gente estar junto aí debatendo e comentando as perguntas. E ele começa o artigo assim, proliferação do serviço de transporte pessoal como Uber, democratizou o transporte urbano, hoje você junta aí um ou mais amigos e viaja pela cidade de maneira confortável, às vezes pelo mesmo preço de um ônibus. Olha aí a dica da tarifa, vamos dar uma subidinha, está ruim. Mas sempre tem aquelas situações que nós não sabemos exatamente como se comportar e talvez por timidez a gente acabe não perguntando ou questionando o que é correto fazer. Portanto, fizemos inúmeras perguntas inconvenientes para o motorista Gustavo, que tem milhares de viagens do Uber acumuladas, para você aí não ter que fazer depois. Algumas perguntas vão até parecer bobas ou até de bom senso básico, mas para certas pessoas não são, principalmente para as pessoas inibidas e também para as pessoas sem noção. Então se você é um passageiro, vale assistir o vídeo hoje até o final e você é motorista também para poder estar comentando se concorda ou não com as respostas aqui do Gustavo, as perguntas que os passageiros gostariam de fazer e por acharem que é meio inconveniente, não fazem. Então vamos lá, primeira pergunta aqui do Marcelo. Posso pedir para o meu motorista Uber ajustar o ar-condicionado ou para subir a janela? O Gustavo respondeu, pode não, deve. Essa é uma das obrigações do motorista, o APP fornece esse serviço, tanto que é uma das condições para trabalhar é ter um carro com ar-condicionado. Resposta correta, eu sei que tem muito motorista que não gosta, que não concorda, porque vai encarecer, porque vai consumir mais combustível, mas o serviço, a premissa do serviço é veículo com ar-condicionado e se o passageiro pedir, o motorista deve sim fazer ou atender esse pedido de ligar o ar, subir a janela. Não tem desculpa para o motorista, ele tem que fazer. Eu já até fiz um vídeo aqui comentando sobre a questão do ar-condicionado, depois vale a pena vocês dar uma olhada. Próxima pergunta, posso pedir ao motorista para desligar o rádio ou mudar a estação? A resposta do Gustavo é sem problemas, cada pessoa tem um gosto musical, escutar algo que não gosta fica desconfortável durante a viagem, não é uma condição. Esse é um assunto que eu também já abordei aqui no canal, a questão do rádio, de o motorista manter o rádio em uma estação neutra. Tem motorista que acha que o rádio é dele, ele pode escutar o que ele bem entender, depois ele leva bomba na avaliação e não sabe porquê. E a você passageiro, você pode se impedir para desligar o rádio, não tem problema nenhum. Acho que até deve, se a música for chata, eu mesmo já passei por isso, eu pedi para desligar o rádio. Deve ter tomado nota ruim depois do motorista, mas faz parte. Próxima pergunta, o que devo fazer se o carro estiver sujo ou com cheiro desagradável? Essa aqui é muito legal. O que o passageiro deve fazer quando ele encontra um carro sujo ou com cheiro desagradável? Olha só a resposta do Gustavo, que legal. Primeiro, analisar a situação. Se estiver chovendo, por exemplo, não tem como manter o carro limpo. Então, passageiro, se está chovendo, não tem o que fazer. As pessoas entram, saem, está chovendo lá de fora, a pessoa entra molhada, às vezes traz barro, traz areia, deposita, fica aquilo tudo no chão do carro. O próprio cheiro do carro começa a ficar com cheiro de, como ele escreveu aqui, cachorro molhado. Então, não tem muito o que o motorista fazer numa situação dessa. Agora, em condições normais, um dia de sol bonito e maravilhoso, e o carro fedendo, sujo de poeira, sujo de areia, aí sim você deve fazer o que, passageiro? Reportar ao aplicativo a situação. Reporta, avisa, ó, o carro estava sujo, não estava legal, mas seja fiel, seja justo, seja honesto, ok? Próxima pergunta, motoristas ligam seu viagem no banco da frente ou no banco de trás? Não, a gente não liga, vá sempre aonde se sentir mais seguro e confortável. Eu também já fiz um vídeo aqui falando sobre onde o passageiro deve sentar, na frente ou atrás. O único ponto que o motorista não gosta, que você sente, é atrás dele. Se você está sozinho no carro, evita sentar atrás do motorista, porque para nós é desconfortável ter uma pessoa atrás da gente, não conseguir manter de forma alguma o contato visual, nem dando uma olhadinha, nem pelo espelho. Então, procure evitar ficar escondido atrás do motorista, porque, além de ser incômodo para nós, nos leva a uma situação de risco, assim, pô, será que o cara está ali porque ele quer me assaltar, quer fazer alguma coisa? Então, evite ficar atrás do motorista, beleza? Próxima pergunta, posso falar para o meu motorista que eu não quero conversar? Essa aqui é fantástica. Posso falar ao meu motorista que eu não quero conversar? Pode ir. Claro que de uma forma educada e até melhor se falar. Algumas pessoas não falam, mas colocam os fones de ouvido, que também é um sinal para, ó, não estou afim de papo. O cara bota o fonezinho de ouvido, estou ouvindo a música dele. Você já sabe que ele não quer conversar. Quando o passageiro não quer conversar e ele não te fala nada, às vezes te deixa numa situação, assim, meio complicada. O que eu faço? Puxo conversa, não puxo. Tem motorista que não tem meio o timing, a noção, e às vezes tenta forçar uma conversa, ou tenta insistir numa conversa que o passageiro não quer. Então, é legal, de forma educada, você diz, olha, desculpa aí, eu preciso responder um WhatsApp, ou vou escutar uma musiquinha, ou não estou num bondinho, não estou muito afim de papo. Você pode estar falando isso de maneira educada para o seu motorista sem problema nenhum. Até deve, ajuda a gente pra caramba. Próxima pergunta. Se meu motorista me conta o que parece ser uma teoria da conspiração maluca, é melhor mudar de assunto ou desbancar o mito com fatos usando o Google. Essa aqui eu achei engraçada. No canal, eu vou procurar no Google o que ele está falando aqui, só para rebater o motorista. Gustavo responde. Exponha a sua opinião, debata o tema, se for interessante para você, se não, até mude de assunto. Tem motorista que gosta de contar a vida, contar fatos curiosos, trazer cultura inútil. Tem motorista que às vezes, para estabelecer uma conversa, para tentar ser simpático, ele desata falar um monte de coisa que não serve para nada. Se você, passageiro, quiser ir na onda dele, quiser entrar nesse debate, sem problema nenhum, se não achar conveniente ou pertinente, você também pode mudar de assunto. Fique à vontade. Essa é muito legal. Como meu motorista me julga, se eu estou bêbado, abertamente chorando, o cara acontece muito. Ou se acabei de sair da academia suado e nojento, também acontece bastante. Quer ver o cara sair da academia suado e nojento, para andar duas quadras e ainda pede água. Já aconteceu comigo, que eu fiquei de cara assim, você acabou de sair da academia, vai para casa, aqui dois minutos e ainda que água dentro do carro. Fala sério, né? Desculpa aí o pessoal das cinco estrelas, mas essa situação ali não desceu. Resposta do Gustavo, se está bêbado, não vai se importar com este fato. Se você estiver bêbado, tá, paciência. O motorista não vai ficar chateado, vai se incomodar muito se você estiver bêbado. A gente só não gosta, o motorista só não vai gostar. Se você, passageiro, fizer bagunça, fizer algazarra, teve passageiro que já aconteceu de baixar vidro, fazer expor, gritaria dentro do carro. Ou pior, comigo não aconteceu de bêbada, aconteceu de grávida. Mas, se o bêbado vomita no carro, incomoda pra caramba, o cara para de trabalhar, tem que ficar caçando lavação 24 horas, para ficar limpando o carro, gera todo aquele transtorno. Olha, é uma encrenca, não vomite no carro do motorista. Ajuda pra cacete. Se você estiver chorando, pode ser que o motorista tente te ajudar da melhor forma, conversando pra distrair, oferecendo conselho, colocando uma música que você gosta, ou até ficando em silêncio. Já tive histórias interessantes aqui, de uma passageira coitada, esperneando, que ia perder o ônibus dentro do carro. Depois, ela até me avaliou bem, me deixou até um comentário, eu vou colocar, ver se eu coloco aqui na edição, pra vocês verem. E eu tentei consolar ela, de todos os jeitos, porque ela acabou saindo muito em cima da hora, achando que não ia ter trânsito, e nós pegamos um trânsito terrível, que é o pico da manhã, do continente, centro de Floripa, que você pega a fila da ponte, fila de expressa, e ela precisava ir pra rodoviária, ela quase perdeu o ônibus, nessa situação. Por fim, e suado da academia? Não tem problemas, até porque chega o momento do dia, que nós também estamos suados. Suado da academia não tem problema, só não vai rodar duas quadras e pedir água. Beleza? Próxima pergunta, posso pedir emprestado, o carregador do motorista? Pode, não tem problema nenhum. Eu até tenho aquele carregador extra aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tem esse carregador adicional, que é uma extensão, do meu outro carregador, que eu uso no carro. São duas saídas de 4 amperes, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, depois que eu falo desse carregador. Muito bacana, eu deixei disponível aqui atrás, para o passageiro. Tem um cabinho guardado aqui, se alguém precisa, eu cedo o cabo, senão eu já digo, tem carregador aí, você tem cabo, se a pessoa tem, ela usou o dela, se ela não tem, eu forneço o meu. Só não deixo mais o cabo solto ali atrás, porque, infelizmente, já me roubaram o cabo uma vez. Próximo passo, quando é justificável dar, essa aqui é polêmica, essa pergunta é polêmica. Quando é justificável dar menos de 5 estrelas, para o meu motorista? A resposta do Gustavo, quando é relevante, sempre tendo bom senso, analisando as condições, temos que ter a consciência, de que é uma avaliação, onde o máximo, é 5 estrelas, deu tudo certo, cheguei com segurança, e o mínimo, é uma estrela. Deu absolutamente, tudo errado, e nada me agradou. Ou seja, você não vai ficar aí, colocando uma estrela, por não estar tocando uma música, que você não gosta, ou por algo, simplesmente, não é culpa nossa. Peguei trânsito, cheguei atrasado, uma estrela, a música era chata, uma estrela, o motorista não sorriu para mim, uma estrela. O pessoal, às vezes, leva no extremo. Então, vamos ter bom senso, uma estrela é quando a coisa é extremamente ruim, e 5 estrelas é quando deu tudo certo. Qualquer coisa, que você julgue, que não foi muito legal nesse intervalo, não seja extremista, e dê direto uma estrela, porque isso derruba muito, a nota do motorista, prejudica muito o motorista, ele tem que correr atrás, tem que fazer muito mais, para recuperar, às vezes, uma coisa boba, ou uma coisa que nem é culpa dele. Essa avaliação é para o motorista, e não para a empresa, ou para o aplicativo. Também, às vezes, o motorista leva a culpa, e ele é penalizado, é mal avaliado pelo passageiro, por conta de algum problema no aplicativo, por conta da tarifa dinâmica, enfim. Nunca esqueça aqui nos avaliar, se a sua viagem foi perfeita, é injusto o motorista não receber mérito por isso. Isso que é legal também, é aquilo que eu sempre falo, quem gosta, esquece, quem não gosta, faz questão de te avaliar mal. Então, se você gostou da viagem, passageiro, avalia bem o motorista, ajuda, sua contribuição é boa, porque, se a gente trabalhou, se esforçou, para que a viagem saísse tudo certinho, nada mais justo, do que você, dar as cinco estrelas, para a gente. O que devo fazer se o motorista estiver dirigindo de maneira que não parece segura? Essa aqui é importante também. Comente com ele de uma forma educada que não está se sentindo seguro. Se ele não mudar a conduta, se ele não mudar a conduta, peça para ele parar o carro, encerrar a corrida, avalie ele analisando a situação e chame outro carro. Depois, mande um e-mail para a empresa explicando o ocorrido. Então, pegou o motorista, metido a piloto de corrida, a piloto de fuga, que sai correndo, sai desesperado, que não respeita o trânsito, você pode pedir sim, amigo, dá uma diminuída aí, não estou com tanta pressa, não estou querendo chegar tão rápido, vamos respeitar aí as leis de trânsito. Se o cara ainda insistir, ou for grosso, ou qualquer outra coisa parecida, simplesmente, encosta aqui, que eu quero encerrar a corrida. Encosta, encerra, chama outro carro, e depois reporta para o aplicativo, avalia, avalia direitinho, isso é importante, se tanto avalia bem, como avalia mal, se avaliar motorista ruim, é importante, ajuda a manter a qualidade do serviço, então avalie corretamente o motorista nessa situação, e também reporte o aplicativo, para que se tome ciência do que aquele cara está fazendo, pois se aquele cara tomar duas, três, quatro, cinco reclamações seguidas, a Uber pode entender que ele está de palhaçada, que ele está de sacanagem, ou que ele não é um bom motorista, vai avisar ele, de repente, para uma reciclagem, e em último caso, até está cortando o motorista. Então, se o cara é ruim mesmo, me desculpa aí, para o motorista ruim, mas ele tem que sair, ele está prejudicando a gente que quer trabalhar direito. Próxima pergunta, os motoristas consideram grosseria quando batemos a porta, ou batemos a porta do porta-malas? A resposta do Gustavo, não digo grosseiro, mas se coloque no lugar dele, importantíssimo, se coloque no lugar do seu motorista, você gostaria que alguém chegasse e desse uma cacetada na porta do seu carro, ou batesse com força o porta-malas? Acho que não, você não ia gostar, de repente ia estragar o seu carro, ia quebrar alguma coisa, ou ia afrouxar alguma coisa, então ele fala justamente isso, parece que não, mas danifica, não só em relação a porta, mas pés no banco, comendo, bebendo dentro do carro também, passageiro, vamos ter um pouquinho de noção, quem transporta a criança também, que às vezes a criança fica ali se debatendo, quer subir em banco, vamos cuidar, vamos dar atenção, ok? E comer e beber, evite comer e beber dentro do carro. Próxima pergunta, quais as razões mais comuns, que levam motoristas a deixar notas ruins para os passageiros, o que leva o motorista a valiar a mão no passageiro? Se o passageiro não tem respeito, algumas pessoas pensam que só porque estão pagando, são nossos chefes, que podem mandar e desmandar dentro do carro, se não quer colocar o cinto de segurança, chama o carro mesmo, estando com mais pessoas, isso aqui é uma puta sacanagem, eu fico com o pé da vida, ah moço, é só mais um, leva lá, a gente dá um troquinho adicional, vai se, se tem quatro cintos dentro do carro, além do meu, que é o quinto, é mais quatro pessoas, a quinta pessoa eu não tenho onde enfiar, ah mano, nem no porta-mala não dá para colocar, não insista, questão de segurança, dá uma merda, acontece alguma coisa, um acidente, morre um, a culpa é minha, a culpa é do motorista, então, não leve mais, do que quatro pessoas, dentro de um carro, tenha bom senso, beleza? Estamos terminando, é possível deixar gorjeta, para o motorista? Resposta do Gustavo, é sim, você vai deixar o motorista, bem feliz, todos gostamos, de reconhecimento, em geral, estrangeiro, deixa mais gorjeta, do que brasileiro, o americano, principalmente, ele tem muito isso, na sua cultura, da gorjeta, do tips, lá tem os motoristas, Uberando com jarrinho de gorjeta, caixinha da gorjeta, é bem comum, se você um dia, for nos Estados Unidos, e pegar um Uber, você vai ver, que a gorjeta lá, é uma coisa, meio que, prática, padrão, da cultura deles, já no Brasil, o brasileiro, se bobear, ele ainda quer pagar menos, deu 10,65, 10 paga? Pô amigo, já é barato, cara, ele ainda quer pagar menos, pô, ajuda, e se você gostou, o atendimento foi bom, tinha balinha, tinha água, tinha carregador, motorista abriu a porta, foi super simpático, fez uma rota bacana, já atendeu super bem, pô, nada mais justo do que reconhecer, o serviço já é barato pra caramba, no começo do artigo mesmo, o cara fala, que sai as vezes mais barato, que tarifa de ônibus, então nada mais justo, que as vezes, dá um trocadinho a mais, dá uma gorjetinha a mais aí, pra reconhecer, aquele motorista, e até incentivar, motivar, que ele continue sempre trabalhando, assim. Próxima pergunta, o que posso fazer, para me tornar melhor passageiro, em geral, não só dentro do carro, em qualquer situação, sendo uma pessoa educada, gentil, tratando outras pessoas, com respeito, já está ótimo, você não precisa fazer muita coisa, para ser um bom passageiro, você sendo educado, simpático, gentil, respeitoso, já está valendo demais, parece básico, mas tem muita gente, que não faz, é incrível. Última pergunta, está me encerrando, ao lidar com tanta gente, durante o dia, em um ambiente privado, os motoristas, estão vulneráveis, a sofrer, violências, abuso, assédio, como prevenir, esse tipo de atitude? A exposição do motorista, é enorme, então sim, passamos perigos, todos os dias, nunca sabemos, se o passageiro, vai ser uma pessoa boa, assédios e abusos, acontecem também, mas não é com tanta frequência, mas acontece. Até eu já fiz um vídeo aqui, sobre essa questão do assédio, vou deixar o card aqui, depois assista, é importantíssimo. mais aos finais de semana, quando os passageiros estão bens, se os passageiros, quando estão bens, às vezes, ele se passa, abusa um pouco mais. Prevenção de violência, é não buscar passageiros, em locais suspeitos, a gente evita fazer isso, ou aceitar uma corrida, onde quem, com quem você vai, ah tá, onde aceitar uma corrida, que quem pediu, ou pediram, para um terceiro. Então, basicamente, é o que a gente mais tenta fazer, evitar local suspeito, local, é suspeito, ou destino suspeito, a gente tenta evitar, e, carro para terceiro, a gente evita ao quadrado, porque sabe que, em geral, é dor de cabeça. O artigo, achei super pertinente, super bacana, o Marcelo, foi muito assertivo, nas perguntas, Gustavo, fantástico nas respostas, você está de parabéns aí, e você aí, agora eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, o que você achou das perguntas, qual que te chamou mais atenção, se você concorda, ou discorde de alguma resposta, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, ok? E não se esquece, se inscreve no canal, clica no sininho, porque daí, sempre que eu postar algum vídeo interessante, alguma dica, alguma sacada, o YouTube te avisa, em primeira mão, você recebe aquele alerta no celular. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.